Olá, criaturinhas, bom com vocês? Bem-vindos ao Canal Divinas. Eu sou a Rá, tá certo? E hoje eu tô trazendo mais uma resenha de maquiagem pra vocês. Uma resenha que era pra ter saído em setembro, era pra ter saído em setembro, atrasei, atrasei. Mas é a vida, né? Mas eu atrasei porque eu tava querendo testar mais esse produto do que eu testei os outros da mesma linha dele, tá certo? Por N motivos que eu vou dizer ao longo da resenha. Mas o produto em questão é a paleta Forever Flawless Ice da Makeup Revolution, tá certo? Essa daqui. Que eu comprei, eu acho que no final de agosto, se não me engano. Vou deixar linkado aqui o vídeo do unboxing dela. E é essa mocinha aqui, tá? Toda em tons de azul e verde, com alguns neutros. Da Makeup Revolution, que é basicamente um dupe, tá? Da Blue Blood e do Jeffree Sartipo. Ela é obviamente inspirada na Blue Blood, só que as cores já são bem diferentes da Blue Blood. Ela não é uma cópia exata, ela só é uma inspiração mesmo. Mas pra quem é lisa e não pode pagar 52 euros, 54 euros na Blue Blood, paga 15 na Ice da Makeup Revolution. E é assim que a gente vai vivendo a vida, né? O look de hoje eu fiz, tô usando só cores dela, tá? Eu não usei nenhuma outra paleta. Porém, eu não vou fazer tutorial desse look porque eu já fiz um outro vídeo em que eu mostrei usando ela. Que foi meu vídeo e primeiras impressões do kit de pincéis da Makeup Revolution. Da Makeup Obsession, na verdade, que é uma das linhas da Makeup Revolution que eu comprei junto. Que também deixaram linkado aqui em cima, tá certo? Mas deixa eu só falar pra vocês quais as cores que eu usei nesse look, assim, que inclusive eu gostei bastante. Pra começar, eu usei a Frostbite, que é esse aqui, basicamente toda a minha pele pra, sei lá, o corretivo que eu usei de primer, tá? Na parte da sobrancelha. Depois eu peguei um tiquinho da Break, que é esse verde escuro aqui, puxando, foi mais lindo. Com Iceberg, que é esse azulão aqui. E fiz toda a base do olho, chamar tal. E depois, com o pincel molhado, eu vim aqui na Titanic. Que é esse verde cinzentado, assim. Brilho belíssimo, que cor linda, gente. E passei toda na pálpebra móvel, tá? E, na verdade, que seja dita, é a primeira vez que eu vi o nome dessa sombra, tipo, gente, ele é um pouco mórbido. E sou eu dizendo que uma coisa é mórbida. Puto um menino Titanic numa paleta de... Chamada Ice. Não é, não é, titinho, né? Mas sim. E depois eu peguei a Melt, que é essa daqui. Com um tiquinho da Iceberg pra fazer a parte de baixo da linha d'água. E foram essas sombras que eu usei pra fazer esse look, tá certo? Ou seja, foram uma, duas, três, quatro cores... Cinco cores pra fazer esse look, mas ele é bem basicão. E se você não quiser, você não precisa usar a Force Byte. Eu só usei porque eu queria, sei lá, aqui a parte da sobrancelha e tal, mas... Então, vamos agora ao que eu achei dessa sombra depois de passar... Dessa paleta, né, de sombras depois de passar dois meses dando ela. Então, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela Forever Flawless Constellation, tá? Que eu vou deixar linkado aqui em cima também a resenha dela. Que foi a primeira paleta que eu comprei da Makeup Revolution. Tipo, pra mim, ela é assim... A paleta, sabe? Que me resumiu... Quase me resumiu perfeitamente em uma paleta, é aquela. E eu tava esperando a mesma qualidade da Constellation aqui na Ice, tá? Porque da linha Forever Flawless, elas são as únicas que eu tenho. Eu tenho uma outra... Outras duas paletas da Makeup Revolution. Uma é da linha da Makeup Obsession, que é a de Uma Infobision, que eu também já resenhei aqui em cima. Aqui no canal, linkada aqui em cima e aqui na descrição do vídeo, tá certo? E a outra é a Shook, que eu usei no último tutorial de maquiagem que eu fiz, tá? Que, tipo, foi uma surpresa total porque ela veio de brinde na minha última compra. E eu não dava nada por ela e me apaixonei. Mas essa bichinha, eu tinha muitas esperanças pra ela, tá certo? Porque desde que eu vi que ela lançou, eu fiquei louca. Meu Deus, eu preciso essa paleta, eu preciso essa paleta. Porque eu estava louca pela Blue Blood do Jeffrey. Mas, né? Lisa sou, Lisa estou, Lisa continuo. Então, resolvi comprar ela pra... Pelo menos ter aquela sensação de ter... E eu adoro sombras azuis. Eu adoro sombras coloridas, como se todo mundo sabe. Mas, pô, azuis, verdes, roxos. Tons... Tons frios são os meus favoritos. Apesar de, de momento, eu estar usando muito tom quente, né, mãe? É a vida. Então, eu comprei ela, né? Pá. Quando chegou, eu fiquei apaixonada pelas cores pessoalmente. Mas, usando ela, eu vi que ela não é exatamente a mesma qualidade da Constellation, infelizmente. É próxima, é próxima. Ainda é uma qualidade incrível pelo preço. Ainda é uma qualidade muito boa pelo preço. Porém, não é tudo que eu esperava. Essa daqui... Tem só duas cores que são pigmentos prensados, tá? Diferente da Forever Constellation, que é... Acho que metade dela, quase toda, é pigmento prensado. Essa aqui só tem duas cores, que é a cor 5 e a cor 18. Ou seja, a Clean Mate, que é essa cor aqui. Não sei nem por que ser um pigmento prensado. E a H2O. São as cores que são pigmentos prensados. E, pra mim, são duas das piores cores da paleta. Porque, gente... A Clean Mate não tinha pra que ser um pigmento prensado, porque... É cor de pele. Sério. Dá pra fazer isso sem... Passar com a pele. Quando você passa, tipo, na minha pele ela não aparece. E a H2O, que é esse Blue Jeans aqui. Maravilhoso, azul jeans. Mas, quando você passa ela... Ela não tem uma pigmentação tão boa, assim. Tipo... Quando você aplica, quando você esfuma, ela some, sabe? Some... Mesmo com o primer, tudo... Nesse ponto, ela deixa muito desejar. Então, os dois pigmentos prensados da paleta, eu detesto. Outras cores que me decepcionaram, que eu tava muito empolgada quando eu vi na paleta. Me decepcionaram foi a Ocean. Que é esse azul aqui. Cintilante. E parece ser lindo, né? Mas não fica tão pigmentado quanto você quer. Tipo, mesmo usando o pincel úmido tal, ele ainda deixa muito desejar. E a outra é a Arctic, que é esse azul escurão aqui, também. Com leve brilho. Que olha como ele é lindo no dedo. Tipo, maravilhoso, né? Mas você vai esfumar... Ele perde muito esse brilho. Essa arte que você tem que trabalhar muito com ela pra conseguir que ela fique do jeito que ficou no meu dedo, sabe? Dá muito trabalho pra ela ficar bonitona mesmo, nos olhos. Tipo... Tudo bem, eu sei que cores azuis são difíceis de recriar, tá? São difíceis de fazer. Normalmente elas não esfumam tão bem, tá? Eu sei disso. Mas eu tenho outros azuis que funcionam muito melhor. Inclusive, nas outras paletas da Purple Makeup Revolution, eu tenho azuis que funcionam melhor. E até essa paleta tem azuis, assim, incríveis. Como é o caso do Iceberg. Que é esse azul mate aqui. Maravilhoso. Tipo, você tem que botar bastante dele pra conseguir que ele fique dessa cor. Quando você esfuma, tem. Mas já é esperado de um azul. Agora, outra cor que eu sou apaixonada é a Melt. Tipo, é a minha cor favorita dessa paleta. Olha que lindo esse verde água. Ai, gente, ela é maravilhosa. Só ela na... Já deixa você linda. A Drench, que é essa daqui, é outra cor que eu gosto muito também. Olha só. É um verdinho mento, assim. Tão lindo. E elas... Ficam lindas. Tipo, a Iceberg dá trabalho pra construir, mas fica linda. A Drench também dá um pouquinho de trabalho, porque ela é clara. Mas, tipo, são maravilhosas. E ficam lindas nos olhos. Outra cor, assim, que eu sou apaixonada é a daqui. E também é uma das minhas favoritas. É a Ice Coal. Gente do céu. Olha que coisa mais linda. Esse brilho. Tipo, um brilho parecido com o da Article. Só que o da Ice Coal, quando você passa, ele fica. Olha que linda essa cor. Apaixonadíssima por ela. Tipo, minha favorita. Agora, duas metálicas que me decepcionaram mais ainda do que a Article. Foram a Ice, que é essa daqui. Que é esse nudezinho. Tipo, pô, são champanhe, massa, legal. E a Immerse, que é essa daqui do lado da Ice Coal. Que parece linda, mas quando você aplica, elas somem. A Ice Coal ainda fica um pouquinho mais. Mas, pô, nada. E a Cu também, que é esse branco aqui. Que parece linda no dedo, né? Mas quando você aplica, ele... Aqui ele tá até bom no swatch. Mas só quando a luz tá direto nele. Quando não tá, ele some. Eu acho que o Cu seria muito mais legal se ele fosse um branco mato. Eu acho que teria bem mais uso pra ele do que ele sendo um metálico, sabe? E eu tô usando as mesmas dedos que eu tô com a companhia aqui limpando, sabe? Mas tem cores lindas. Mas tem outras duas cores que são meio problemáticas. Que é a Glyse e a Glyasia. Que são a Glyse essa daqui. Deixa eu trocar a de mão um pouquinho. A Glyse essa daqui. Que ela parece ser linda, né? E a Glyse esse prata aqui. Mas elas se comportam como se fosse glitter prensados. Elas não são glitter prensados. Elas são sombras metálicas, tá? Mas quando você vai aplicar no olho, elas se comportam como se fosse glitter. Elas esfarelam muito, muito, muito. Tipo, se for usar elas, faça o olho antes de fazer a base. Porque ela vai cair na sua cara toda. E de preferência, usem cola com glitter ou um primer molhado. Porque elas não aderem à pele de jeito maneira sem isso. Tipo, se decepcionou bastante. Porque, gente, olha esse prato, olha esse bronze. Que lindo, né? Elas precisam passar uma cola de glitter. Precisa usar um tipo desse coisa assim. Pra elas segurarem de verdade. Porque senão elas não ficam. E ficam caindo durante o dia. Tipo, deixa muito a desejar. Dos metálicos aqui, mesmo realmente as melhores. São o Titanic. E a Disco são. Tem o meu coração que é o Titanic. Olha, gente, essa comida de sério. Mas, assim... É uma paleta que deixou a desejar. Comparada com as outras que eu tenho da Makeup Revolution. Deixou. Deixou bastante. Mas tá meio que em altas expectativas pra elas. Tá certo? Tipo, eu achei que ela fosse ser, tipo... A paleta pra acabar com todas as paletas na minha vida. Mas, infelizmente, não foi. Mas, ainda assim, é uma paleta muito boa. Que rende looks maravilhosos, como vocês estão podendo ver. Que fica linda nos olhos. Mas, você tem que trabalhar um pouco mais com ela. Ela não é uma paleta tão fácil de usar. Ela não é tão migrada pelo usuário quanto a Forever Flawless Constellation. Ou a Shook. Que essas duas são, tipo, muito fáceis de usar. As cores funcionam maravilhosamente bem. Você não tem que trabalhar com quase cor nenhuma delas. Mas, essa daqui, ela já tá mais próxima pra Adjunct for Vision. Que você tem que trabalhar mais. Construir cor, tal. Demora um pouco mais com elas, sabe? Mas, ainda assim, é uma paleta muito boa. Que vale os 10, 15 euros que eu paguei nela. Foi mais ou menos a que... Sim, eu vou deixar aqui o preço correto. Mas, tipo, ela não é mais de 15 euros. Tipo, e isso é maravilhoso. Pra uma paleta de 18 cores. Com a qualidade que ela tem. Com o colorido que ela tem. Porque, né? A gente sabe que não é fácil achar uma paleta com essa quantidade de azuis e verdes, assim. Maravilhoso. Mas, acho que eles podem até realmente ter reduzido a quantidade de neutros. Eu acho que a Frostbite tava de bom tamanho. Não precisava incluir a Cremate. A Cremate, tipo, tá completamente perdida aqui. É uma cor que eu quase nunca uso. Inclusive. E, tipo, só a Immersed já tava de bom tamanho. Não precisava da Glass também. Porque elas são muito parecidas. Eu acho que nisso eles pecaram um pouco, sabe? Fazer a composição das cores de botar. Mas, eu acho que no lugar da Cremate. Se tivessem botado um... Azul marinho, mate. Teria ficado incrível. Seria maravilhoso. No lugar da Cremate. Tipo, seria incrível. Mas, é isso. Criaturinhas, tipo... Comprei. Testei, testei, testei. E... É isso. Gostei. Mas, não é a melhor. Tipo, se você for comprar. Porque você também é louca da maquiagem azul. Adoro essas cores. Vale a pena comprar. Mas, saiba que não é uma paleta fácil de usar. Não é uma paleta que você vai conseguir fazer em 5 minutos. Um look maravilhoso, lindo, todo, detalhado. Não. Você vai precisar trabalhar as cores. E se você é iniciante em maquiagem. Talvez tenha muito mais trabalho fazendo isso. Porque você ainda não tem habilidade pra fazer esfumado, tal. Ou não tem o costume, tudo isso. Então, ela vai lhe dar mais trabalho. Então, ela não é uma paleta que eu recomendo pra iniciantes. É pra alguém que já tem, tipo... Que já faz maquiagem há bastante tempo. Que já tá acostumado a trabalhar com paletas mais difíceis, tal. Mas, ainda assim, é uma paleta linda. E, como vocês estão vendo, dá pra construir looks maravilhosos. Quando eu estou apaixonada por esse olho de olho. De nada, desculpa aí, mas... Eu fiz ele, assim, sem saber o que eu tava fazendo. Só pegando as cores na louca. E ficou um arraso. Modestia partes, tá? Mas, me conta aí. Se você tem a Ice. Ou se você tem alguma outra dessa coleção. Qual é ela. Se você gosta, se você não gosta. Porque eu já vi algumas pessoas dizerem que, tipo... As primeiras dessa coleção não são tão boas. Acho que são mais neutras, tal. Não são tão boas quanto a Constellation e a Ice em si. Mas, me conta aqui suas opiniões, tá certo? E também me conta aqui qual é a sua maquiagem favorita da Makeup Revolution. Se você já tem alguma coisa da Makeup Revolution. Qual é a maquiagem que você acha que eu preciso testar da próxima vez aqui no canal. Conta aqui nos comentários. E não esquece de dar aquele like maroto pra ajudar aqui, tá? Também se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tá bom inscrito, porque tem muita coisa boa vindo aí. Inclusive, tutoriais. Mais tutoriais de maquiagem. Tutoriais pro Halloween. E mais conteúdo de Halloween, tá? E se vocês quiserem que eu faça um tutorial dessa maquiagem. Que, assim, eu acho que é bem simples de fazer. Mas, não sei. Não sei se vocês conseguiriam reproduzir só comigo. Dizendo quais são as cores que eu usei. Mas, se quiserem um tutorial, deixa aqui nos comentários que eu faço, tá certo? Também não esquece de me seguir lá no Instagram. Pra ficar por dentro dos bastidores aqui do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem agora com o Artista do Dia. Tchau! 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 Tchau!